Estamos em mais um dia de Minecraft de séria, porém hoje é diferente. Tá difícil gravar, meu jogo tá travando tudo, gente. O mente soltou todos os tigres da trollagem que eu fiz pra ele ontem. E eu acho que é meio auto-explicativo, né? Tem um bilhão de mob por aí. Um bilhão. Minha PSA não tá aguentando, não. E além de falar que meu PC não tá aguentando, o que não tá aguentando mais? Essa armadura porcaria aqui. Eu tô com a mesma armadura desde o primeiro episódio e nem encantada ela é. E é por isso que hoje nós vamos fazer uma armadura de dragão. Que além de proteger muito mais do que essa daqui, vai dar um visual da hora pra nós. Porém, aproveitando que agora que nós vamos começar tudo isso aqui, a gente tá passando por um lag danado. Eu queria resolver duas coisas que eu tô tendo problema. Aqui na série de Minecraft de séria. Que é primeiro, meu sistema de baús extremamente feio aqui. E o segundo é a energia dele, porque eu uso literalmente carvão. E se acabar, eu tenho que buscar mais. Porque o sistema para de pegar. Não dá nem pra abrir o meu sistema e escrever carvão aqui pra pegar. Então, se acabar, eu me ferrei. E eu tava vendo algumas maneiras de gerar energia. E uma que é bem legal é a do mod do mecanismo. O mecanismo tem algumas formas de gerar energia. Como esse gerador de energia solar. Essa versão dele, só que avançada, que usa quatro painéis solares. Ou este moinho de vento. O meu argumento é muito estranho, mas... Eu já sei que tem pessoas no servidor que usa o moinho de vento. Então, eu vou fazer o painel solar, porque eu quero ter variedade. Porém, pra fazer ele, eu preciso de algumas coisas. Como barra de ósmeo, liga fundida. Que a gente faz com redstone e ferro. Painel solar, que até que é barato de fazer. E um tablet de energia. Que novamente, vai usar ouro redstone. E volta pra liga fundida. Então, eu acho que a primeira coisa importante é a gente ter como fazer ela. E pra fazer ela, a gente usa o infusor metalúrgico. E essa é a primeira máquina que nós vamos fazer hoje. Pois o meu plano é literalmente melhorar esse sistema de energia pra gente. Porque no futuro, a gente quer fazer várias coisas com isso. Inclusive, pra nossa base final do Adder. Então, já que a gente vai trabalhar numa melhoria pra nossa armadura. Vamos melhorar a nossa base junto. Afinal, a gente tá todo dia aqui postando vídeo de Minecraft de série jogando. Então, a gente não pode só evoluir o tema do vídeo. A gente tem que evoluir tudo. Pra gente ficar... Tchunai. Mas tá lagando muito, vocês não tem ideia. Vocês não tem ideia, gente. Pelo amor de Deus! Sabe! Ó, pra gente conseguir fazer um infusor metalúrgico. Na realidade, é extremamente barato. A gente tem tudo. Até a barra de ósmeo já. Porque a gente já minerou. Eu só vou ter que fazer duas fornalhas. E pronto. Já fiz ele. Infusor metalúrgico. Vou colocar ele aqui em cima. E vamos torcer pra esse gerador a carvão passar energia pra ele. Passou. Momento comemoração. Musiquinha. Musiquinha. Pelo amor de Deus. Por sinal. Agora, com o nosso infusor metalúrgico. A gente pode começar a fazer a liga fundida. Porque eu só tenho que literalmente colocar redstone de um lado. E barra de ferro do outro. É uma coisa bem fácil e bem inicial do mod. A gente literalmente gasta só uma redstone pra cada uma barra de ferro. Infelizmente, eu não tenho nada de ferro. Literalmente. Vamos quebrar eles com fortuna. E pra nossa sorte, a nossa picareta já esquenta eles. Então, pro próximo craft a gente já vai ter. Enquanto isso, a gente já fez várias liga fundidas. Rapidão, né? Prontinho. Oito. Agora, sempre que eu misturar três osmins, duas redstones, uma liga fundida. E alguns painéis de vidro. Que, por sinal, eu estou fazendo agora. Aqui foi. Nós vamos ter um painel solar. Agora que a gente tem ele, a gente vai misturar redstone, ouro e liga fundida. Pra fazer um único tablet de energia. E misturando tudo isso, a gente tem um painel solar. No caso, o gerador solar. Ó, ó, ó. Aumente ele, ó. Com a camara. E ele funciona de uma maneira bem fácil. Tá vendo? Nossa, que pequenininho. Enfim, tá vendo ele aqui? Eu clico nele e não tem nada. Porcaria. Nós tiramos uma sonequita. E agora, tem sol e barulho. Ó, e ele tá gerando. Quanto mais perto do meio dia, mais vai gerar, logicamente. Mas ele tá fazendo o seu trabalho aqui do jeitinho dele. Porém, infelizmente, apenas um não é o suficiente. Então, eu vou fazer primeiro uma melhoria de lixeira pra nossa mineradora. Vou colocar nela. Vou deixar ativado a fortuna. E eu coloco aqui dentro do filtro tudo que eu quero que a gente não peque. Talvez eu esteja arrumando uma desculpa pra gravar uma parte do vídeo longe daqui que tá lag. Talvez. Mas, quem fez a trollagem fui eu. Então, azar o meu. Mais do que justo, né? Tá, mas pelo que eu tô testando aqui, ó. Quando eu quebro pedra não tá vindo. Mas quando eu quebro minérios vem. O que significa que agora posso minerar e achar um pouquinho de ferro. Ou não? Bom, aparentemente eu resolvi. O problema agora é que simplesmente não tô achando ferro. Ah, foi só falar. Vai, 24 ferros. Eu vou minerar até eu encher esses três packs. Eu acho que não vai demorar tanto. Eu espero. Mas, querendo ou não, com esse negócio do filtro. Eu acho que minerar acabou de virar uma trepa muito mais fácil. E mais fácil que minerar. É só você que tá assistindo agora parar e se inscrever no canal. Tá sendo Minecraft onde você é todo santo dia no canal. E direto eu tô fazendo umas lives gravando ou jogando aqui no servidor. E o único jeito de você ser notificado das lives é você se inscrevendo. Fora que se inscreveram e você é notificado dos vídeos quando saem também. Então, eu acho que só tem ponto positivo nisso. Fora que quem é inscrito sempre tá vendo o vídeo no dia que sai. E aí você tá sabendo da promoção da loja de roupas do Lajota. Só essa semana, se você for comprar a sopa, se você usar o cupom LGGJ20, você vai tá ganhando 20% de desconto na compra. O que... Mano, 20% é muito. Aproveita aí que é só essa semana e tá bom demais, viu? O link tá na descrição. E também vende pra quem não é do Brasil. Vende pra Portugal e pra todo o planeta. Quer dizer, eu acho que tô no planeta, mas é muito lugar. Tem o link internacional também aqui junto. Enfim, eu não tô pegando ferro nenhum, tô com azar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou minerar um pouquinho aqui e quando eu tiver um ferro suficiente, pelo menos pra continuar o resto, a gente vai pra casa. E vamos ver se até lá já vai ter menos tigres. Bom dia! Aconteceu muita coisa. Só precisa ter uma prova, tá gravando minha tela toda, né? Olha o horário. Olha o horário aqui embaixo. Sete da manhã. Mano, acordei sete da manhã pra terminar o vídeo. E o editor acordou cedo pra terminar também pra vocês. Explicação do que aconteceu. Fui minerar ferro, como vocês lembram. Quando de repente o mente comentou assim. Me ajuda a remover os tigres? Talvez tenha muitos. Quando a gente começou a remover junto. Até que do nada, o tigre conseguiu derrotar o mente. E o mente tava no chão, sem nenhum item. E um bilhão de tigres. Eu fui tentar ajudar. Digamos que aconteceu mesmo. Aí veio o Dino. E aconteceu mesmo. E aconteceu umas um bilhão de vezes que a gente foi derrotado. Aí a gente teve que tirar todos os tigres, recuperar os itens. E foi a maior coisa do universo. Pra vocês terem uma ideia. A gente teve que fazer uma ponte. Que ia da minha casa até aqui. Pra tentar recuperar os itens. Sem ser atacado no caminho. Digamos que foi um dia intenso. Mas conseguimos desenvolver tudo. E foi muito, muito engraçado. De acordo com o mente. Com o próprio Dino. Essa foi a melhor trollagem da Irmandade. E ele falou que vai ter volta. Então eu tô animado. Olha que é uma prova do que as coisas estavam dando errado. De qualquer forma, o menos pior já foi. Pois agora temos ferro. O que significa que a gente vai poder voltar e fazer os nossos painéis solares. Então vamos voltar aqui a fazer 17 ligas fundidas. E assim que elas forem feitas, a gente vai ter o painel de energia solar. Eu queria fazer o painel avançado. Eu acho que vai ser melhor. Mas vamos ver, né? Ó, agora eu faço mais um tablet de energia. E com isso, temos o segundo painel solar. A minha ideia é fazer quatro. Então vou fazer literalmente mais dois tablets de energia. Agora sem perder nenhum tempo. Aí a gente faz mais um painel solar. Faz o segundo. E junta tudo pra gente ter um painel solar avançado. Tá de noite, mas eu quero ver como que ele é no chão. Caraca. Ô, é da hora. É da hora. Infelizmente não dá pra gerar energia com a lua. Mas ele já gera com o sol e é bastante. O próximo passo é a gente literalmente fazer um cubo de energia. Que pra fazer ele é só esquentar uma barra de ferro no alto forno. Ou trocar uma barra de ferro no ventilador. Que eu acho que é mais fácil. Esse cubo de energia vai servir pra seguinte coisa. Como o nosso painel é solar. Quando eu estiver de noite, ele não vai estar gerando luz. Então se a gente tiver uma bateria. A gente vai poder guardar a eletricidade que a gente estiver gerando. Fora que também a gente vai poder carregar nossos itens nós mesmos. E vamos poder parar de roubar o pessoal. Porque por mais que o pessoal não reclama da gente ficar pegando a energia deles. Eu queria ter a minha própria, tá ligado? Enfim, estamos aqui. Tira essa água. Pega lá, me coloca. Dropa os ferros. E agora é só esperar virar aço. Porque esse ventilador aqui, ó. Ele vai jogar um vento de lava que vai esquentar os itens. Olha, foi. Agora a gente coloca a água de volta aqui. Eu levo a minha lava embora. E GG. E com isso temos um cubo de energia básica. Eu vou fazer um pouco mais de liga fundida. Pela última vez. Pronto. Ele tá acabando o meu serro também, no caso. E agora com isso, a gente evoluiu o cubo de energia básica. Que cabia 1.6 milhões. Para um avançado. Que cabe 6.4 milhões. 8 e 5 da manhã. Por que você está no servidor? Se explique. Eu ia te fazer a mesma pergunta. Gravar. 8 da manhã. Vídeo sair hoje. Foco. Vídeo todo dia. Não faltar vídeo. Vai gravar então. Ei, 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 ei. E você? Por que você tá aqui? Acordei 5 da manhã e não tem nada pra fazer. Eu tô aqui. Justo. Emoji. Por essa eu não esperava. Interação intrigante. Enfim. Eu tô fazendo aqui um martelo de ferro. Porque se eu pegar ele. Colocar diamante aqui. A gente faz um pó de diamante. Com 4 pós de diamantes. A gente pega 4 ligas fundidas. E vamos evoluir elas. Assim fazendo a liga reforçada. E ela é o último limão que eu vou fazer. Porque agora a gente guarda 6.4 milhões de energia. E com essa daqui vai caber 25 milhões. Real no tempo que a gente evolui mais. Agora eu fiz o seguinte. Eu fiz agora 3 elevadores. Vocês vão entender o porquê. Vou colocar um aqui. E vou disfarçar ele com esse bloco. Porque agora isso que é um elevador. Que vai da minha cozinha. Pra minha cabeça. E o painel solar vai ficar aqui. E ó. Tá gerando agora. E agora funciona assim. Esse painel solar aqui tá gerando energia. Ele passa pra esse cubo de energia. Que cabe muita energia. E aqui vai ser a distribuição de energia. Pra toda a nossa base. Porém. Pra ser mais prático. Vai ser energia sem fio. Por isso nós vamos usar o mod flux. Eu vou ter que fazer um plug de flux. Que eu vou pegar a energia. Daquele cubo de energia. Pra distribuir pra tudo. E alguns pontos de flux. E pra fazê-los é até que é simples. É pérola do fim. Obsidiana. E flux. No caso literalmente. Eu vou mostrar pra vocês que é mais fácil. Eu acho que esse mod do flux. É o que tem o sistema de fazer o item mais legal dos mods. Porque acho que é bem diferente. Ó. Só pra facilitar. Vamos pra bad rock. É. No caso eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu não tenho mais armadura. Tá. Vamos cavar pra baixo. Agora é bem fácil. Aqui é uma bad rock. Aqui é uma obsidiana. Aqui a gente vai dropar redstone. E tome. Aí ó. Foi. Era só dar uns tapinhas. E agora temos um pack de flux. E se eu quiser fazer mais. É só repetir o processo. Basicamente todo o crafting desse mod. É baseado no núcleo de flux. Então. Eu já fiz oito. Primeiro a gente vai fazer. Um bloco de flux. E depois. Um plug de flux. Agora a gente vai subir aqui em casa. E agora como se fosse. A nossa rede de internet. Nós criá-la aqui. E vamos criar uma rede. Bom. Vamos ver todas que tem. E vamos julgar. Delete Network. Gangue da energia. Mente MDD Network. Delete Nereito. E Dino Energy. Então a minha vai ser. La Jota Company. Obviamente em roxo. Zero. Rojo esse daqui. Calma aí também. Deixa eu entrar nela. O engraçado é que eles pediam uma senha. Não pediam. Então tudo bem. Enfim. Agora funciona assim. Toda energia que gerar pra cá. Vem pra cá. E depois passa pra cá. Se tiver necessidade. Agora eu vou fazer. Dois pontos de flux. A forma que eles funcionam. Na real é bem básica. Ó. Eu vou quebrar esse gerador aqui. É carbão. E a energia aqui vai começar. Só a diminuir. Aqui não. Porque eu não tô usando. Mas uma hora vai acabar. Então o que eu faço. É colocar ele aqui. Calma aí que eu preciso configurar ele. Deixa eu acessar ele por aqui. E vou conectar ele na minha internet. Pronto. Agora ele tá gastando. Doze de energia. Por tique. Que é o jeito de medir o tempo do Minecraft. Tá abastecendo aqui. Abastecendo aqui. E o que mais precisar. Então agora durante toda essa noite. A cada um tique. Eu vou tá perdendo doze de energia aqui. Desse um milhão que eu tenho. Só pra abastecir aquele sisteminha meu. Mas tudo bem. Por causa que isso aqui aguenta toda noite. E também existe o segundo ponto. Ó. Eu tenho mais um ponto caso eu precise depois. E também existe o outro ponto que é. Dormir. E agora o sol nasceu. Ainda tá freco porque é seis da manhã. Mas escuta o barulhinho ó. Tá gerando. Então agora em vez de descer. Ele tá subindo. Ele tá dando conta de mandar energia. E ainda guardar energia. Olha ele tá gerando noventa e nove. Não ele tá produzindo cem ó por segundo. Tá indo super bem. Também sempre existe aquele ponto que se eu quiser. Eu acelero ele todo aqui. Por mais que fique marcando cem. Olha como tá subindo rápido aqui. Tá subindo nos milhões. Então eu acelerei ele um pouquinho. Como o sol é infinito aqui. Não vai diminuir a quantidade que tá gerando. E agora eu tenho nove milhões. Mesmo que do nada chova cinco dias seguidos. Eu tenho energia pra tudo. E também se eu quiser. Eu não pretendo. Mas se eu quiser. Eu posso carregar aqui. No caso tem que tomar cuidado. Porque uma vez que eu carregar minha máquina de minerar. Vai gastar dez milhões. Então quando eu quiser carregar ela. Melhor eu fazer mais espinal solar. Mas GG. Avançamos mais. E pra concluir nossas automações. Não é agora. Mas no próximo episódio. Eu vou automatizar também a energia. Que funciona aqui ó. Pro nosso micro-ondas. Pro nosso geladeiro. Pro nosso freezer. Nosso freezer funciona tá. Se eu botar um balde d'água aqui ó. Ele vira gelo. O fogão eu não sei. Tem uma receita que eu coloque aqui. Que ele faz. Da hora. E o micro-ondas. O que eu sei só faz batata. Mas agora está na hora da gente. Finalmente. Lançar a armadura dela JPVP. Como vocês sabem. Minha armadura tá uma porcaria. Quebrou durante esse vídeo. E eu preciso de uma coisa que seja melhor que ela. E honestamente. Essa armadura dracônica. Eu acho ela super legal. O problema dela na real. É o craft. Porque eu uso barra de obsidiana. Que é literalmente a mistura de obsidiana com ferro. E também a mistura de escamas de dragão. O que vai fazer. É eu ir lá pro The End. Infelizmente. Eu sou o único. Um dos únicos que não tem asa ainda. E tinha gente perguntando. Por que eu não tinha uma asa. E eu explico. Meu amigo mente de vento. Me prometeu me dar uma asa de presente. E ele não entregou ainda. Desde o primeiro episódio. Eu acho. Mas. Tem duas asas paradas aqui. Eu acho que alguma dessas é minha. Só que eu preciso esperar ele me dar o presente. Pra poder usar o presente. Mas. Eu tive uma ideia. Tem uma espada que eu tava olhando nos mods. Que eu achei que ela era bem boa. Que é a espada das almas. Porém. Calma aí. Ninguém viu nada. Uma unidade. Esse é o pior roubo do Minecraft. Que rouba uma areia da alma. Enfim. Agora temos a espada da alma. Uma espada de diamante da sete de dano. A espada da alma também. Porém. Sempre que eu acerto algum inimigo. Ele vai ficar sem enxergar por um tempo. E vai ter chance de dar efeito de Wither nele. O que na real é super bom. Prontinho. Montei todo o meu plano aqui. Como a gente tem infinitas ardósia. Eu peguei elas aqui. E eu tava calculando quantas cabeças de dragão a gente vai ter que arrumar pra fazer tudo. Que no caso vão ser mais ou menos seis. E usando essa bússola aqui. Vugo compasso do explorador. A gente escreve Stronghold. E pode mandar procurar. E tem uma a 2600 blocos daqui. Vai ser ela. Eu peguei muitos blocos. Comida até infinita e tudo mais. Por sinal. A doça Carminha acabou de evoluir pro nível 3. Então logo mais eu vou poder evoluir a saturação dela. De 1.9 pra 2.1. Eu só preciso ter 45 níveis de XP. Mas daqui a pouquinho eu vou ter. Então tudo bem. Agora vamos andar até lá. Na real. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou tentar criar um avião. Vamos ver se é possível. Ó. Fizemos aqui o motor. Uma hélice. E três cascos. Com isso eu tenho um avião. Se eu não me engano. O combustível vai ser carvão. Vamos esperar que seja. Porque eu tenho um pack de blocos. Deixa eu pegar um pack normal também. Deixa eu aproveitar que a gente ainda não saiu. E eu vou fazer umas melhorias. Como por exemplo. Essa que faz gastar menos combustível. Essa que dá mais potência. Essa que diminui a fricção do ar. E acho que só. Vamos ver. É. Que abençoeu mais uma melhoria. Mas eu não quero por nenhuma. Bloco de carvão funcionou. Ligamos. E funcionou. Tamo voando. E ó. Até que rápido né. Ele estabiliza será. Vamos ver. Estabilizou. Combustível tendo de boinha aqui ó. Aparentemente. Mas tá voando. Tá só indo na direção aqui. É. Eu acho que foi um sucesso esse avião. Olha que bonitão. Olha que da hora. Cara isso foi uma ideia boa né. Porque a gente vai poder usar isso lá no The Indy. Pra ir até as Indy Seats. A gente vai até elas. Pega as cabeças de dragão. E vai voando até as próximas. Bem melhor do que usar bloco. Caraca. Gênio. 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 Eu literalmente tô indo de avião. Até a Indy Seats. Olha. Será que tem dragão ali? Ó pior que não. E ó. Tá durando. Até agora não gastou nenhum bloco de carvão. Só um né. No caso. Caraca. Deixa eu dar um zóio nisso aqui. Olha isso gente. Caraca. Que da hora. Pô. Com certeza tem um chefão ali dentro. Ó. O ciclópio ali. De boinha. Protegendo as ovelhas dele. Ó. A gente tá desvindo de bastante coisa nessa aqui. Foi uma ideia muito boa na real. Tá. Estamos a pouquíssimos blocos. Deixa eu começar a descer aqui o avião. Comecei a frear ele. E... Foi. Tá. Você vai ter que a mão quebra ele? E eu perco as coisas ou não? Deixa eu ver. Não. Continua igual. Bom. Agora só achei a Stranghold. Tá 30 blocos daqui. Bom. Diz a lenda que tá exatamente aqui. É. De fato está. Pô. E tem esse banner aqui do dragão super da hora. Vamos levar pra colocar no nosso avião. Tá. Eu não pretendo explorar muito esse local. Porque ele é gigante. E o meu foco realmente é achar o portal do fim. Mas nada me impede de dar umas pequenas olhadas nos locais. Né. Ó o spawner. Ó. Aqui é a grande biblioteca. Um local que com certeza eu vou voltar depois pra pegar itens pra fazer uma mesa de encantamentos. E ó que legal. Tem vários itens de vários mods. Pô. Na real isso aqui é muito legal. Se liga. Eu desci aqui pra gente ver melhor. Olha isso essa mesa. Ó tem uma alavanca. Saiu água de algum lugar. Eu vou ativar todas. É. Mas se mudou algo. Eu não sei não. Mas o que aqui é da hora é. Tá. Aqui parece ser o salão principal. Até aí tudo bem. É. Mas aqui realmente é muito grande. Quer saber? Eu vou explorar aqui. Se achar alguma coisa bem legal eu mostro. Mas a princípio eu acho que o esquema. Ou melhor dizendo. O ideal. É eu dar uma mandada por aí até achar o portal. Porque senão a gente vai ficar horas aqui. Porque isso aqui parece ser imenso. Opa. Ó achei um elevador aqui hein. Elevador. Com um banner de olho. Será que é alguma coisa? Bom. Tu descer aqui no elevador. Não entre. Tava escrito. Ah meu Deus. Eu quero ir numa trap. Meu Deus do céu. A gente quer ir numa trap. Meu Deus do céu gente. Deixa eu deixar pronto aqui. Botinho de teleporte. Ô tô descendo muito. Mas esse elevador não para. E não dá pra subir. Onde eu tô? Ali tem aquele bicho que estica a cabeça infinita e ataca a gente. Já estou correndo. Para bicho chato. E aqui tem uma sala do dragão. Cara que da hora. Quando eu tiver uma base e vou roubar a sequência aqui pra mim gente. Depois de um bom tempo achamos o portal do fim. Eu sei que tem pessoas que tem a coordenada. Não é à toa que ele já tá ligado. Mas oito da manhã ninguém tá acordado. Então não dá pra pedir. Enfim. Já salvei aqui. Agora estamos no fim. Aqui pra nossa alegria não tem muito segredo. Eu mando procurar uma Indy City. Que obviamente alguém já passou por ela. Pega meu avião aqui. Eu tenho que passar. Eu tenho que passar aqui na Stronghold. Sem bater em nenhum mob. Porque meu avião tem que estar inteiro. Mano. Perdi mais uma peça de armadura. Eu tô fazendo esse vídeo literalmente na hora certa. Boa, 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 boa. Sem bater. Foi. Enfim. Estamos indo pra primeira Indy City. E ela tá literalmente a 300 blocos aqui. Agora a 200. E se tudo der certo. Ninguém vai ter pego a cabeça de dragão dela. Ahn. Ou ela não vai ter simplesmente. Tá. Agora nosso compasso é meio que inútil. Por causa que se eu pesquisar nele. Alguma Stronghold ou alguma Indy City no caso. Ele baixa essa aqui mesmo. Então. Minha única opção é andar em linha reta agora. Boa que os carbons quase não gastam. Faz de boa. Ó. Ele achou outra a 200 blocos aqui. Pertinho. Ó. Pelo que eu tô vendo. Ela aqui tem o barco. Mas. Não pegaram a cabeça de dragão. Tá bom. Calma. Vamos pousar nela aqui devagarinho. Tranquilo. Pronto. Pega aqui de volta. Eletra não quero não. Quero só olhar os baús. Esses olhos do Ender a gente direto usa. Vou pegar. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. O resto não. E a Eletra não. Agora a gente pega a cabeça do dragão aqui. Tranquilinha. E GG. Uma foi. Faltam cinco. Tá. Vou fazer uma plataforma reta aqui. Acho que assim tá bom. Só pra gente ter como ir embora. Acelera. Acelera. E foi. Ó. Mandei bem nessa hein. Tá. Agora só a gente continuar em linha reta aqui. Até aparecer a próxima. End City. De tempo em tempo eu atualizo aqui a bússola pra procurar pra ver se ele acha alguma mais perto. Por exemplo. Agora ele achou ironicamente. Então daqui 200 blocos nessa direção vai ter uma. E... É. Já pegaram a cabeça de dragão dessa. Tudo bem. Vamos pra próxima. Tem bastante carvão. É só seguir aqui. Acho que colocar o nosso estandarte. Nossa. Ficou ridículo. Mas vai deixar. E... Opa. Essa aqui tem. Boa. 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 Olha como porza. Nossa. Pera. O lado do fim é bom. Esse aqui é legal. 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 As coisas que são úteis eu vou aproveitar pra pegar porque eu não pretendo ficar voltando pra cá não. Segunda cabeça de dragão. E ó. O pessoal começou a acordar. Agora veio o mente. E agora a estratégia vai ser mais arriscada. Vamos tentar assim. Ó. Funcionou. É isso. Então vamos seguir de novo até achar alguma coisa. Achei mais uma. Forzano. Mano. Primeiro eu vou dar um jeito aqui nesse enxúquer aqui que é muito chato. Tô sem armadura. Esse slime é muito chato. Vou ter que pegar uma armadura aqui nesse baú. E ó. Achamos uma esquema de dragão pra ajudar já. Ó. Achei uma relíquia da hora aqui. Eu vou guardar pra testar depois. Prontinho. Temos três. Ó. Achei mais um. Eu não tenho armadura. Vou tentar ser rápido aqui. Peguei. Boa. Aqui eu vou olhar os baús aqui por aqui. Ó. Se liga. Uh. Mais uma relíquia. Depois eu vejo o que ela faz. Tá. E com isso temos quatro cabeças de dragão. Falta uma só. Tá. Agora eu vou nessa direção aqui. Achei a última. E GG. Eu acho. Uh. Acho que achei mais uma. Espera aí, galera. Para de me atacar. Tá. Vamos pegar a última finalmente. E foi. Aproveitar que eu tô aqui, né? Cheguei pra esse peitoral enquanto eu não tenho armadura. Uh. Legal. Bom. E agora que nós temos cinco. Significa que a gente finalmente pode pegar nossos aviões. E voltar literalmente 5.800 blocos pra casa. Ou a gente só teleporta mesmo. Eu vou tirar todas essas tralhas aqui que a gente juntou. Exceto essas duas selicas. Porque eu quero dar uma olhada nelas depois. Pra ver o que elas fazem. Prontinho. E agora com as cabeças de dragão. Essas duas escamas que eu já tenho. E o nosso tema de baú. Podemos começar a fazer a nossa armadura suprema. Pra fazer ela, a gente precisa de uma adaga. Porque com essa adaga, a gente vai transformar a cabeça de dragão em escamas. E pra fazer ela. Até que mais ou menos simples. Eu vou precisar de uma runa negra. Uma matéria escura. Duas barras de deorum. E um graveto de edel. Esse graveto de edel ou edel. É até que tranquilé pra de pegar. Como sempre, eu vou vir aqui até nosso avião. E agora eu vou andar pelas florestas que tem por aqui. Porque a madeira de edel funciona assim. Ele é um tronco meio vivo e amaldiçoado. Não sei explicar direitinho. Mas ele fica literalmente nessas florestas. E a qualquer momento a gente pode achar ele. Então meu único trabalho agora é andar até achar essa belezita. E assim que a gente conseguir achar ele. A gente vai conseguir fazer o graveto. E todo o resto que eu preciso. Gavião. Oxe. Vou pegar pra mim. Ó, raposa. Bem raro, por sinal. Tá, mas aqui já dá pra ter esse tronco. Então, a partir de agora. É só eu andar dando de olho em tudo. Explorar. Explorar. Ó, cheguei aqui no bioma de floresta escura. E achei. Fácil assim. Esse é o tronco de eld esculpido. É del que fala, na real. Se não me engano, nesse bioma tem bastante. É, tem bastante. Ó, já até droppou alguns gravetos. Sem eu ter que fazer nada. A madeira a gente já tem. E é só colocar lá na fornalha. Que já vai virar uma matéria escura. Eu vou pegar só um pouquinho mais. Porque eu não sei quando eu vou precisar de novo. E como aqui tá bem longe. Eu já poupo a viagem. E agora eu acho que já tá bom. Vou pegar aquele último ali. Vamos pra casa. A fada roubou alguma coisa da minha. Devar. Nossa, ela tinha roubado a minha escama. Corre, 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 corre. E aí, pra quem não sabe. A fada, ela rouba o item aleatório do nosso inventário. E ela tinha roubado literalmente o item que eu precisava. Tá, não perdi nada, boa. Agora a gente pega essa matéria escura. Esquenta esses minérios aqui rapidão. E deixa eu ver o que tá faltando. Tá faltando as barras de de oro. Que pra fazer elas, eu preciso de carvão. Pó de imundabitur que a gente pegou lá no dente. Ouro e pó de cristal arcano. O pó de cristal arcano. A gente pode pegar o cristal arcano e esquentar. Que no caso, a gente tinha, mas alguém roubou. E daí com isso, a gente vai fazer as barras. A gente tem literalmente recursos pra fazer duas. O que é ótimo. E por último, vai faltar a runa negra. Que pra fazer ela, usa duas runas que a gente já tem. E um pó corrupto. Que eu vou precisar de fragmento de pérola do Ender. Mais um pó de cristal arcano. E uma barra de um bilidiano que é fácil. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você tem pó de cristal arcano do Forbidden Arcanos? Não sei, talvez. Eu tinha, só que roubaram tudo. Ah, normal na cidade, né? Roubaram tudo, mente. Eu tinha quase um pack. Na verdade, eu tenho isso aqui. Vai servir certinho. Muito obrigado. Boa sorte. Ah, realmente já deu um help pra nós. Porque na real, é um minério ultra fácil de achar. Só que realmente roubaram o meu, sei lá porquê. E é engraçado que ele entregou cinco. E é literalmente a quantia que eu preciso. Tanto que fiz duas barras e sobrou um. Com esse um, a gente fez a obsidiana com ferro. Que vira barra de obsidiana. E depois eu faço uma fornalha melhor. Eu sei, eu sei, eu sei. E agora juntando tudo isso daqui, nós temos o pó corrupto. Coloca ele aqui. Temos a runa negra. E junto a tudo isso daqui. E temos a adaga mística. E com ela em mãos, a gente faz todas as escamas. G, G. Agora, basicamente, eu só preciso fazer muitas dessas barras aqui. Ó, eu fiz 23. Vamos ver se é o suficiente. Agora, vamos ver se dá pra fazer o capacete. O peitoral. A calça. A bota. E sobrou um pouquinho pra tentar fazer um cajado. Que vira um mega machado dracônico. E senhoras e senhores, com isso, nós completamos a nossa armadura dracônica. Pra efeitos de comparação, ela tem 4 pontos a mais de armadura. Que é aquela armadura inicial que a gente tinha. O que já é bem melhor. Porém, não acaba por aí. Nós vamos encantar ela com os melhores encantamentos de todos. Mas, em outro episódio. Por caso que eu quero fazer uma farm de XP pra gente poder fazer ela. E eu quero fazer uma farm de XP de um jeito diferente que o pessoal tá fazendo. Vocês vão gostar. De qualquer forma, vejo vocês amanhã. Tchau.